A Polícia Civil realiza uma mega operação para cumprimento de mandados de prisão de criminosos em todo o estado do Rio. A Polícia Civil investiga o envolvimento de mais quatro pessoas na morte do pastor Anderson do Carmo. Mais um caso de racismo no estado. Jovem Negro se diz perseguido por um segurança dentro de supermercado em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Um dos maiores empreendedores do sul-fluminense, Josemo Correia de Melo, de 83 anos, morre vítima da Covid-19. Terça-feira, 25 de agosto, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite. Mais uma terça-feira de SBT Cidade para vocês. E tem notícia do estado e de todo o interior. Vem comigo. A Polícia Civil realizou nessa manhã de hoje uma mega operação para cumprimento de mandados de prisão de roubadores, receptadores e latrocidas em todo o estado do Rio. Foi uma operação de várias delegacias. Mais de 250 pessoas foram presas. Olha só. Cena que se repetiu centenas de vezes durante a manhã. Tá preso? Tá preso, hein? Criminosos acusados de roubo, receptação e latrocínio presos em todo o estado. Vamos embora. Aí. Fica um lembra que eu vou descer. Vai. Calma aí, calma aí. Eu vou na moral. Vai na moral? A mega operação passou dos 100 detidos às 8 horas da manhã. Nenhum dos alvos foi capturado dentro de comunidades por causa da decisão do STF que suspende as operações. Foram dois meses de planejamento. 161 delegacias mobilizadas e 500 policiais envolvidos. Foram apreendidas armas e drogas com os bandidos. Essa carga, roubada, foi toda apreendida em Duque de Caxias. Eletrodomésticos, aparelhos celulares, computadores, uma esteira de exercícios e até uma geladeira. O casal de bandidos que estava com todos esses produtos dormia quando os policiais chegaram. A operação também apreendeu esse carro clonado. Márcio Rafael Moreira de Almeida, de 45 anos, que estava com o veículo, resistiu à prisão, mas foi levado pelos policiais. Ele já tinha duas passagens por tráfico de drogas e associação ao tráfico e estava foragido. Olhando assim, não dá nem para saber qual é o original e qual é o clonado. O proprietário do veículo foi avisado hoje cedo de que o carro dele tinha sido copiado. A investigação apurou que a grande maioria dos casos de roubo de veículos aqui na região metropolitana é diretamente favorecida pelo tráfico de drogas. As organizações criminosas que emprestam armamento para que esses crimes sejam praticados e eles em troca recebem parte do lucro auferido com o produto desses roubos. Isso acaba sendo, por exemplo, no caso de veículos. Muitos são clonados e são trocados por drogas, principalmente no Paraguai. Então, isso é uma fonte de lucro da organização criminosa para a obtenção de drogas e armas. É, muita gente rodou, né? Até o fechamento, até agora, mais ou menos 275 pessoas foram encaminhadas para a cidade da polícia no centro do Rio, quer dizer, no município do Rio. E nessa madrugada, mais violência em Rio das Ostras. Quatro pessoas foram baleadas no bairro Nova Cidade. Uma adolescente de 16 anos, identificada como Raíssa, foi morta. E outro corpo ainda não identificado foi literalmente jogado em frente à UPA do Âncora. Outras duas pessoas foram encaminhadas para a UPA também e ainda não há o estado de saúde delas. A polícia agora investiga as circunstâncias do crime e, por enquanto, não houve prisões. Nossa viagem agora é por Conservatória, capital mundial da Serenata, 6º distrito do município de Valença. Que delícia, ó! Vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho. Dá uma olhadinha na panela, no fogão, que eu volto já, tá? Não sai daí! Estamos de volta com mais notícias e tem mais um episódio da novela Flor de Lis. É, novidades no caso. A polícia civil investiga o envolvimento de mais quatro pessoas na morte do pastor Anderson do Carmo. Entre os suspeitos estão um pastor e até a cozinheira de Flor de Lis. Gustavo Carvalho, nosso produtor, e Camila Greco vão contar pra gente. Olha só. A denúncia contra a deputada federal Flor de Lis e a prisão de cinco filhos da parlamentar ainda não deram um ponto final nas investigações da morte do pastor Anderson do Carmo. Outras quatro pessoas, todas diretamente ligadas à parlamentar, são suspeitas de envolvimento no crime e serão alvos de um novo inquérito instaurado pela Divisão de Homicídios de Niterói. Uma delas é Márcio da Costa Paulo, o Márcio Buba, motorista da família. Ele era nomeado no gabinete da deputada federal na Câmara Federal desde fevereiro de 2019, mas acabou exonerado no último dia 14, dez dias antes da operação da DH. De acordo com a polícia, Buba, que é pré-candidato a vereador de São Gonçalo pelo mesmo partido de Flor de Lis, é suspeito de ajudar Lohane dos Santos, neta da parlamentar, a dar sumiço no celular da vítima. A jovem, que agora também é investigada, é filha de Simone dos Santos, presa nesta segunda-feira. Outro que aparece na nova lista de suspeitos é Gerson Conceição Oliveira. Além de atuar como pastor no Ministério Flor de Lis, ele é lotado no gabinete da deputada desde julho do ano passado, curiosamente, um mês após a morte de Anderson do Carmo. O salário? Mais de 15 mil reais. Gilcinéia Teixeira, do nascimento, a Neinha, empregada doméstica e responsável por preparar as refeições na casa da deputada, também será investigada. Anderson teria sido vítima de tentativas de homicídio por envenenamento. O Ministério Público entendeu que ainda não há elementos suficientes para acusar os quatro de envolvimento no crime e decidiu não denunciá-los. No entanto, achou necessário dar prosseguimento nas investigações a partir da análise do material apreendido durante a operação. Nesta segunda-feira, a polícia cumpriu mandados de busca nos endereços dos quatro suspeitos. No total, 11 pessoas foram denunciadas pela morte de Anderson do Carmo, entre elas Flor de Lis, apontada como a mandante. Mesmo com toda a exposição da trama em família que terminou em morte, apoiadores da deputada estiveram na sede da DH de Niterói e prestaram solidariedade aos presos. É, olha só essa coincidência, até mais um pastor envolvido nessa trama, né, pessoal, usando o nome de Deus em vão. Gente, que absurdo, muita gente envolvida nesse caso e eu espero que, de fato, se a Flor de Lis tiver envolvimento com uma polícia, diz, garante que sim, ela não pode ser presa pelo foro privilegiado, mas a gente espera que, de alguma forma, ela pague pelo crime, né? É impressionante que nada muda. Mais uma denúncia de racismo. É, o jovem negro diz que foi perseguido por um segurança dentro de um supermercado em São Gonçalo. Veja na reportagem. Entrar no mercado e ser seguido enquanto faz compras é constrangedor, mas para um negro isso já faz parte da rotina. Sempre acontece, já teve um caso de eu entrar no mercado e em segurança eu pedi para voltar perguntando o que eu ia fazer dentro do mercado. Bernardo é confeiteiro e veio a este supermercado comprar os ingredientes do próprio bolo de aniversário. negro, com cabelo pintado de louro e os bolsos cheios de moedas, ele virou alvo de um segurança que o perseguiu, achando que ele era ladrão. Acostumado com essa realidade, ele chamou o gerente depois de pagar a conta de R$ 19,00 em dinheiro. Mesmo assim, o segurança insistiu na desconfiança e chamou o jovem de ladrãozinho. Me dirigi à saída e nessa que eu estava me dirigindo à saída, o segurança passou do meu lado e me chamou de ladrãozinho. Eu fui e retornei e perguntei para ele o que estava acontecendo, se ele estava com algum problema comigo, né? E ele simplesmente falou, você acha que eu sou cego? Nas redes sociais, o desabafo. Bernardo prestou queixa na delegacia de crimes raciais. No Twitter, a rede de supermercados pediu desculpas pelo inconveniente. O problema é que desculpas não apagam a marca da lágrima do preconceito. Em um país que ser negro não é ser minoria. A Beile, que é para minha mãe, chorando, porque nunca tinha sido tão humilhada na vida. Todo mundo ao meu redor achando que eu estava roubando a loja. E eu só queria que me revistasse para provar que eu não tinha roubado nada. É inacreditável, ano 2020, ainda existam esses crimes de racismo. Gente, vocês têm que entender de uma vez por todas, eu falo com vocês, racistas. Todos nós somos iguais, independente de cor, classe social, gênero, somos todos iguais. Olha só, os pais da bebê de seis meses que sofreu queimaduras em um hospital de Niterói, prestaram depoimento na delegacia. Olha só. Há uma semana, a mãe da pequena Juliana vive um pesadelo. Nunca imaginou que a filha pudesse sofrer queimaduras graves dentro de um hospital. O que eu vejo é que ela não está bem, porque está sedada, porque ela não está sentindo dor. Os pais de Juliana estiveram na tarde de ontem na delegacia do Fonseca em Niterói para prestar depoimento. Juliana está internada desde a semana passada no Hospital Getúlio Vargas Filho, o Getulinho em Niterói, com queimaduras em 37% do corpo. Ela tinha dado entrada na unidade com meningite e hidrocefalia. Mas os pais acusam o hospital de queimar a menina durante o banho. As informações são de que uma enfermeira foi esquentar a água para o banho, esqueceu o equipamento ligado e a água superaqueceu. Eles alegaram que realmente foi água quente e que houve um descuido da profissional técnica de enfermagem que deu banho na criança e não mediu a temperatura. No dia em que a mãe soube o que tinha acontecido com Juliana, não aguentou e chegou a desmaiar. Luara foi socorrida por familiares e levada para a emergência. A diretora do hospital e a enfermeira que estava com Juliana no momento em que ela foi queimada já foram ouvidas pela polícia. Amanhã vão acontecer novos depoimentos. A enfermeira foi afastada do hospital. A polícia não tem dúvidas do que aconteceu. Só aguarda os próximos depoimentos para fechar o inquérito. Realmente ela praticou uma lesão corporal grave, de forma imprudente. Estafado, saiu o relatório de sentido. Estamos também analisando a conduta da administração que deveria ter comunicado à delegacia local. A dor da família é irreparável. Todos querem que os fatos sejam esclarecidos. Quero justiça com a minha filha. Você não pode ficar assim. É com imenso pesar que damos essa notícia do falecimento do fundador do Grupo Mil, Josemo Correia de Melo, de 83 anos, nessa segunda-feira, vítima da Covid-19. Mais uma vítima. Segundo a nota divulgada pelo Grupo Mil, Josemo estava internado no hospital Copa Star, no Rio, desde o último dia 24, 24 de julho, no caso, para tratar as complicações da doença. Eu e toda a equipe do SBT lamentamos profundamente a perda de um dos maiores empreendedores do sul-fluminense e que Deus conforte o coração de familiares, colaboradores e amigos nesse momento de profunda dor. Mas também de gratidão por tudo que ele fez pela cidade e também pela população trihiense. Agora vamos para mais um rápido intervalo. Não saia daí que eu volto já já. E agora uma boa notícia para quem tem que usar fraldas. Preste atenção. As fraldas Bem-Estar possuem tecnologia japonesa que proporciona uma qualidade superior. Elas possuem núcleo duplo de absorção exatamente onde recebe mais xixi. Só a Bem-Estar tem fechamento ajustável. Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar, permitindo aí um melhor ajuste. O elástico curvilíneo, ele evita o atrito nas pernas e também o vazamento. Com a fralda ajustada no corpo, fica mais discreto para ninguém perceber que você está usando fraldas, não é mesmo? Para complementar a linha Bem-Estar, tem aí a toalha Bem-Estar, que possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias e aloe vera. A toalha Bem-Estar proporciona limpeza e também sem abrir mão dos cuidados com a pele. E atenção para a promoção, olha aí. A super toalha Bem-Estar de R$ 5,90 por R$ 4,90, gente, só R$ 4,90. Preste atenção na promoção. Comprando a nova fralda Bem-Estar, tamanho econômico, pacotão de R$ 36,90 por R$ 32,90, ainda leva grátis a super toalha Bem-Estar. É, e você vai encontrar essas promoções na região dos Lagos, em todas as drogarias Alexandre, na região serrana, nas drogarias Medical Farma e quem mora na região sul-fluminense encontra as ofertas dos produtos Bem-Estar nas drogarias Outra Popular. Fraldas Bem-Estar, a melhor fralda para uso adulto do mercado. Obrigada, Saulo, pelo recadinho, meu amigo. Boas férias, aproveita que daqui a pouco acaba, passa rápido que a gente nem sente, né? Vem comigo aqui, ó. Está sendo realizada uma ação chamada Blitz da Saúde para motoristas na RJ 124, a Via Lagos, na altura do quilômetro 23, Rio Bonito, de hoje até a próxima sexta-feira, viu? Então, passando por lá, dá aquela paradinha que é importante, tá? Os horários são de 9 horas da manhã até às 17 horas, às 5 da tarde, com vários serviços como verificação dos níveis de glicose, temperatura e pressão arterial, dentre várias outras coisas, tá? São equipes médicas da CCR Via Lagos, né? Em parceria com a Hemolagos e também Secretaria de Saúde de Saquarema, que estarão lá para tirar todas as suas dúvidas sobre saúde. É importante, tá? Estão lá para vocês verem tudo sobre Covid, se está com Covid, não, se está com pressão alta, não. É importante. Então, passou por ali, passa lá, não esquece, não. Vem comigo, ó. A pandemia do novo coronavírus mudou a vida de muitas pessoas, muitas mesmo. Sem emprego e sem renda, famílias foram despejadas e hoje pedem ajuda. Quem conta é o Matheus Kowelser. Estas imagens foram gravadas por moradores de um imóvel na rua Ipiranga, em Laranjeira, zona sul do Rio. Nesta segunda-feira, a polícia comandou a desapropriação do local. Segundo moradores, o imóvel estava vazio há anos e a polícia chegou sem nenhum mandado de despejo. Todos saíram do imóvel e passaram a ocupar a calçada em frente à casa. Eles já chegaram lá agredindo a gente. Tanto meu esposo foi agredido ontem com meu filho no colo, tem um ano, jogando as coisas da gente para fora, jogando a gente para fora. Depois da desapropriação, a maioria das pessoas que se abrigou no imóvel para buscar proteção contra o frio foi transferida para outro espaço no centro da cidade. Com a falta de trabalho ocasionada pela pandemia, muita gente ficou sem ter onde morar. Eles encontraram aqui o abrigo, mas ainda passam por muitas dificuldades. Todos vivem em situação precária, com apenas um banheiro pela ocupação, mas não tem chuveiro e nem água encanada. O lugar que parecia ser uma padaria antes de abandonado, só tem um fogão e a alimentação é feita de forma comunitária. Também não há camas e nem móveis. Os dormitórios são improvisados em colchões espalhados pelo chão entre entulhos de obras. Quando meus filhos choram, querendo um leite, querendo uma mamadeira, alguma coisa, eu tenho que ter, porque eles não entendem que eu não tenho dinheiro, que eu não estou trabalhando, porque eles são muito pequenos. E eu estou assim, eu não sei mais o que eu vou fazer. Cadê o poder público para ajudar essas pessoas? Cadê? E você, em caso, te faça esse apelo, se você pode ajudar as pessoas, às vezes alguém que está do seu lado, um parente, familiar, um conhecido, se puder, ajude, que nesse momento todos precisamos dar as mãos e ajudar um ao outro, né? E agora vamos com outras notícias pelo Estado. Pelo interior tem muita notícia, olha aí. Quatro pessoas foram presas em flagrante com drogas e armas dentro de uma casa em Porto Real, no bairro Jardim Real, depois de uma denúncia recebida pela polícia. Os criminosos têm 19 e 20 anos e duas mulheres de 23 anos e 24. Ao todo foram apreendidas três armas, munições, celulares, cápsulas de drogas e uma quantia de dinheiro. Em Sapucaia, o homem não identificado foi preso flagrado com sete espingardas, três revólveres e munições em um sítio na estrada de Santo Antônio de Vista Alegre. O material foi encontrado durante uma ação conjunta da polícia militar. O homem foi encaminhado para a delegacia da região. Em Campos dos Goitacazes, três homens foram presos após praticarem vários roubos nos parques Corrientes e Leopoldina, que ficam na Avenida Alberto Torres. Uma câmera de segurança flagrou a resistência de um dos bandidos. Ele acabou sendo baleado, socorrido e liberado. O caso foi registrado na 134DP. E o SBT Cidade fica por aqui. Amanhã tem mais informação no mesmo horário, tá? Às 7h15 da noite. Fica agora com o SBT Brasil. Tchau, tchau!